Oi gente, tudo bem? Olha só como Deus me mostrou pra fazer o acabamento das nossas boas. Bem diferente da gente fazer nessa box, tá? Eu espero que vocês gostem porque eu achei super maravilhoso. Deixa eu afastar aqui vocês um pouquinho. Eu achei bem maravilhoso o jeito de fazer e vai ajudar bastante em questão de acabamento, tá? Olha só, aqui é o molde da minha box G, tá? Pra você que já faz parte do grupo dos moldes, tem lá, tá bom? E pra você que não faz essa, a gente tá com a ação da rifa e tem esses moldes com arte, tá certo? E aqui é a G que tem que ser impressa em uma folha A3+. Andréia, qual é a medida? Gente, a medida dela é 30 de largura por 35 de altura, tá? Caixinha de leite, 8. Deixa eu só medir aqui de novo o 8. 8 por 5, ó. 8 por 5, aqui, tá? A distância daqui, 5 também. Aqui, ó. 5, 5, 8, tá? 35 por 30, ok? Pronto. Como é que você vai fazer? Você imprimiu, ficou assim, né? Deixa eu trazer você mais pra trás. Pronto. Aí você vai fazer só isso aqui, ó. Presta atenção. Você vai só fazer isso aqui. Você pode fazer isso aqui agora ou depois que passar o zíper, tá? Ó. Pronto. Cortou aqui. Aí vem pra cá. Você não vai destacar a sua caixinha de leite, tá? Crê somente aí que vai ficar top. Certo? Ó. Aqui. E aqui. Pronto. Vou pegar aqui o meu zíper. Eu vou usar essa cor porque é a cor que eu tô usando nesse kit aqui, tá? Aqui eu dublei ela no rosa pra ficar com o fundo rosa, tá? Então, eu venho aqui, ó. E venho pra cá. E vou fazer a minha costura. Dou o retrocesso e venho. Tá vendo, ó? Venho aqui e venho aqui. Ó. Certo? Vou destacar. Por isso que eu digo que você pode cortar as caixinhas desse jeito aqui, ó. Depois de passar o zíper. Não tem problema não, tá? Eu, particularmente, a gente só corta depois que passa o zíper na produção. Aqui, ó. Venho aqui. Venho e vou dobrando. Vou dobrando. Pronto. Aqui, ó. Feito isso aqui. Aqui, ó. Fiz isso aqui. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu cursor, tá? Então, eu vou dar uma dica pra vocês encaixar isso ali bem direitinho, ó. Tá vendo aqui o meu cursor? Eu vou levar o meu cursor bem aqui, ó. Tá? E essa partezinha aqui desse carrinho do zíper, eu vou cortar igual a minha arte, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Aí, eu venho pra cá, ó. Trago pra cá, de cabeça pra baixo, pra poder fazer logo do avesso. Aí, venho pra cá, ó. Fiz isso, empurrei, ó. Tá vendo? Quando eu empurrar, pronto. Vai pra lá, pro outro lado. Aí, agora, é o mistério. Olha só. Nessa partezinha aqui, é onde eu vou fazer a minha costura, tá? Você vai colocar um zíper ou dois zíper? Vamos colocar dois, né? Ó. Tá vendo? Encaixou. Pronto. Tá aqui os dois zíper. Agora, gente, essa parte aqui não vai atrapalhar vocês. Presta atenção como é que você vai fazer, ó. Essa partezinha aqui, você vai levar pra cima, ó. Aqui tem que ficar igual. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Pronto. Essa partezinha aqui, ó. Você suspende e suspende. Aí, você vai costurar isso aqui. Vamos lá. Vou costurar aqui, ó. Aí, aqui, vou precisar aqui de um pedacinho de material pra poder botar o acabamento aqui. Aqui, pra você dar o acabamento a esse material do próprio material, você pode cortar aqui, ó. A metade da caixinha de leite. Só a metade, tá? Aí, você vem e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Só com a metade. Caso você não queira usar outro material, tá, gente? Ó. Aí, ficou aqui a metade da caixinha de leite. Certo? Isso você vai fazer em um dos lados. Aí, vem pro outro lado aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vou suspender aqui de novo, ó. Organizo aqui e venho pra cá. Venho pra cá. Suspendo. Isso aqui. E venho aqui. Pronto. Vou tirar aqui a metade da caixinha de leite de novo. E vocês vão entender, tá? Ixi, Andréa, dá trabalho danado quando tu pegar a prática. Se você não quiser fazer essa... Tirar aqui o pedacinho da caixinha de leite pra poder dar o acabamento da lateral, é só você botar outro tipo de material. TNT, boneon, tá? É porque eu tô usando o próprio material pra fazer a box. Entendeu? Ó. Aí, aqui. Eu posso refilar, se eu quiser. Certo? Ó. E fica bem bonitinho. Tudo da mesma cor, tudo combinando. Pronto. Fiz isso daqui. Agora a gente vai pra melhor parte. Gente, isso aqui, eu tava num culto. E eu pedi muito a Deus pra que eu desse a necessaire, que eu fizesse uma necessaire box e que desse um acabamento nela, sem gastar muito material. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí, essa partezinha aqui, ó. No lugar de você cortar, você vai virar. Tá certo, ó? Aí você vai costurar com ela, ó. Retrocesso. Vem pra cá. E o retrocesso. Ó. Tá vendo? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Por isso que eu tirei a metade daquela. Pra poder aproveitar e fazer aqui. Certo? Ó. Aí vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou dobrar, ó. Eu abaixei. E venho aqui, ó. Dobrei e trago pra cá. Lembra que a gente cortou um pedacinho? E venho pra cá, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aí vem aqui, ó. Pronto. Ó como fica bonitinho. O acabamento da lateral e o acabamento de cima. Andréia, isso aqui dá pra ser pra brindeiro? Dá, gente. Porque a gente não perde tempo cortando as caixinhas de leite. É só não cortar. Deixa aqui. Na hora da produção, pode ser que dure um segundinho a mais. Ó. Tá vendo aqui? Pode ser que dure um segundinho a mais. Mas pelo menos vai dar um acabamento mais bonitinho. Claro que você vai agregar o seu valor, tá? Oxi. Ó. Tá vendo? Se você tá gostando dessa dica, eu quero que você comente aqui embaixo. Pra que eu possa, né? Trazer mais vídeo pra vocês, tá? Que a gente vai ver que o conteúdo foi bom. Né? Que o YouTube tá recomendando. Você tem que dar aquele like maravilhoso. Olha só, gente. Aqui, ó. Dá aquele like maravilhoso. E dizer que... E você comentar aí o que você achou dessa dica. E eu lá no culto, eu disse. Às vezes eu quero fazer uma box. Mas eu queria tanto mudar o acabamento da box. Não queria usar material diferente. Eu queria usar o próprio material. E assim, Deus me deu sabedoria, tá? E eu gostei demais. Eu não queria cortar a caixinha de leite. Eu queria não ter mais esse trabalho de corte da caixinha de leite. Tá entendendo? Ó. E rapidinho ficou a nossa necessaire. Bem lindinha. Ó. Medida da caixinha de leite. Batendo igualzinho. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Tá vendo aí o mistério? Agora a gente vai desavessar. Vou desavessar. Eu sempre boto as pontas de baixo pra cima. Ó. Venho pra cá e venho pra cá. E você vai ver o resultado que ficou maravilhoso. Conseguiu entender aí, gente? Que não foi difícil, tá? Você quer aprender mais dicas maravilhosas? Então corre pra nossa comunidade. Vou deixar aqui o link, tá? Pra você participar da nossa comunidade. A gente vai ter aula agora sobre DTF, texto, DTFUV. E eu vim compartilhar isso aqui com você pra você ver quanto, quanta riqueza a gente tem dentro da nossa comunidade. Ó. Aqui. Vem pra cá e vou botar pra cima, tá? Aqui um. Tem que desavessar tudinho. Aqui outro. E aqui outro. Pronto. Olha a nossa box. Tá? Ó. Aqui. E aqui. Tá vendo, ó? Então vamos olhar como é que ficou por dentro. Aqui. E ficou por dentro, ó. Com acabamento do próprio material. E aí, gente? Gostou? Se tu gostou, comenta aqui porque eu quero é ver e eu quero ficar empolgada mais ainda em trazer novidade pra vocês, tá? Eu preciso da ajuda de vocês em compartilhar e comentar nesse vídeo, tá, gente? Por favor. Me ajudem aí ao YouTube ver que a gente traz conteúdo bom pra vocês, tá? E é isso, gente. Olha que box maravilhosa. E esse tamanho. Gente, eu sempre vou botar um pingentezinho aqui, tá? É... Eu não... Eu não trouxe pra mesa, por isso que eu não botei. Mas eu gosto muito de botar um negocinhozinho que a gente segure aqui. Ou uma alça. Tá vendo? E aí, gente? Gostou? Espero que sim. Se tu gostou, já sabe, né? Compartilha. Glória a Jesus. Gente, então o que eu quero dizer com vocês? Quando a gente pede muito algo a Deus, né? Pode ter certeza que Ele tá pronto a te ouvir, tá? Eu até tenho sete anos de costura. E tudo no meu... Tudo vem no tempo de Deus pra minha vida. Então, hoje que tá saindo esse vídeo... Deus me deu no domingo, mas eu consegui gravar hoje. É... É que eu vim conseguir mostrar pra vocês essa dica de como fazer essa... Essa necessaire box com esse acabamento. Então, assim... É tudo no tempo de Deus. Então, confia que tudo vai chegar na hora certa. Não existe esse negócio... Deus escreve certo por linhas torta. Não. Deus é... Deus é perfeito. Ele faz tudo perfeito na sua vida, tá? E nada desse negócio de chegar atrasado. Não chega nada atrasado. Chega na hora que Deus quer. Tá bom? Então, é isso. Tá? Gente, confia no Senhor. E você vai ver quão grande maravilhas o Senhor vai fazer na tua vida. Amém? Diz aqui um amém. Diga aqui o que você achou dessa aula maravilhosa, tá? Compartilha. Beijo no coração. Se inscreve se você é novo por aqui. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau.